Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho Vocês gostando do vídeo, dá aquele likezinho, podendo lá se inscrever no canal, gostando dos vídeos e querendo ajudar Eu agradeço muito, tá? Eu tô vindo aí com mais um vídeo aí, da 3C já trabalhando, entendeu? Eu hoje tenho um operador amigo nosso, hoje é sábado, só que eu não ia trabalhar na máquina Como eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, eles pegaram a máquina, alugaram a máquina, mas o operador deles mesmo O único problema aqui é que o caminhão do amigo aqui quebrou, aí precisou na emergência do meu caminhão pra trabalhar Aí sábado de tarde agora, eu parti pra tirar o material pro rapaz, duas ou três viagens de barro Que o rapaz tá fazendo acesso aqui no terreno, aí eu vim ajudar ele aqui que o caminhão dele deu problema de embreagem Aí a nossa máquina tá trabalhando aqui, olha galera, estão fazendo um corte ali, mostrar pra vocês, aprofundar melhor o serviço, mostrando Ele tá fazendo um acesso ali, tá? Aí do lado aqui não tem como tirar mais, que é o acesso das casas O rapaz tá fazendo um corte aqui, ó Retrozinha, ficou show de bola, entendeu? Os problemas todos sanados, tá pronto pra qualquer outra obra Olha galera, daqui a pouquinho eu volto aí Porque ele vai carregar aqui, eu vou ter que levar essa carga pra empresa, o terreno da empresa lá Entendeu? Barro bom, esse barro aqui, amarelo aqui, ele tem uma liga danada como que ele agarra na caçamba Tanto na dianteira, quanto na traseira, que faz mais pressão Olha como que o barro gruda Eu agradeço a todos aí, ó Escritos aí que sempre me ajudam aí Sempre compartilha com os grupos de zap aí E facebook, tá? Os inscritos novos que estão chegando hoje Eu agradeço muito Obrigadão aí por me dar essa oportunidade de confiar em meu serviço Tá? Confiar em minhas postagens aí Hoje mesmo tô no primo lá do Da esposa do Do meu primo, né? É primo também E a esposa dele também se inscreveram aí Agradeço muito o Fábio aí Fábio, um abraço aí Valeu? Obrigadão aí por se inscrever no canal aí E confiar Valeu? Tamo junto aí Mais tarde eu venho aí com Vamos ver se vai dar pra fazer o término desse serviço, tá? A retirada desse material aqui Um abraço aí Fala aí galera, voltando com o vídeo aí Infelizmente não precisei voltar pra dar outra viagem Né? Eu deixei aqui o material aqui, ó Barro amarelinho Muito bom esse material Pra acabamento Pra compactação Tá galera? Cheguei com o caminhão agora E... E vamos... Vamos ver como vai ser O término do dia, né? Brigadão aí por vocês me acompanharem Tá? Graças a Deus a viagem foi... Foi tranquilo Ida lá no serviço lá pra poder Ajudar o amigo lá Tá? Graças a Deus eu pra descarregar o caminhão Carreguei Trouxe tranquilo Não tive problema nenhum no trânsito Cheguei sã e salvo Um abraço aí galera Vocês gostando do vídeo aí Daquela moral Entendeu? Igual eu falo pra vocês aí Eu agradeço muito Se não fossem vocês O canal não estaria desse jeito Com muitas perguntas É... Muitos comentários Entendeu? É... Muito compartilhamento Igual eu agradeço muito mesmo Vocês compartilhando os vídeos aí Valeu galera? Forte abraço do seu amigo Carlos Maggioli Desculpa aí que tá... Tá meio sombra, né? Um abraço aí Valeu? Tchau 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 Tchau